Graça e Paz Graça e Paz Graça e Paz para você que está participando aqui conosco no Santuário São Francisco de Assis e a você que participa conosco através da TV Horizonte, Rádio América e de mais meios da Arquidiocese. Eu sou a irmã Romida, as irmãs Paulinas, trabalho no serviço de animação bíblica e tenho a alegria de agora rezar com você essa palavra de Deus do quinto domingo do tempo comum, do Evangelho segundo a comunidade de Lucas, no capítulo 16, versículos de 1 a 13. Este Evangelho, ele se encontra logo depois do capítulo 15 no Evangelho de Lucas que acabamos de refletir e rezar do domingo passado e vamos agora meditar sobre este do domingo 25º, domingo do tempo comum. E ele fala do administrador infiel Quem é esse administrador infiel? É aquele que não administra bem os bens do seu Senhor E aí Jesus conta uma parábola E nesta parábola, esse servo recebeu o aviso prévio E procura granjear amigos quando for despedido, ser por eles acolhido Então este é em síntese esse Evangelho E Jesus conclui dizendo que Verde como agem os filhos das trevas que são mais espertos do que os filhos da luz É a conclusão que Jesus dá Então com essa motivação acho que podemos iniciar a nossa leitura orante Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Invoquemos a luz do Espírito Santo Amém Agora coloquemos-nos confortavelmente sentados Com muito desejo de ouvir essa palavra que já foi introduzida anteriormente E que nada perturbe a você Coloque-se inteiramente dentro desta cena Ouvindo Jesus contar essa parábola Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo E coloque-se bem diante do Senhor Na serenidade, na calma Respire E vamos ouvir Nessa disposição A palavra do Evangelho deste domingo Do vigésimo quinto domingo Podemos proclamá-la Evangelho de Jesus Cristo Segundo a comunidade de Lucas Depois Jesus falou ainda aos discípulos Um homem rico Tinha um administrador Que foi acusado De esbanjar os seus bens Ele o chamou E lhe disse Que ouço dizer A teu respeito Presta contas da tua administração Pois não podes mais administrar meus bens O administrador então começou a refletir Meu Senhor Vai me tirar da administração O que vou fazer Para cavar Não tenho força De medigar Tenho vergonha Ah Já sei o que fazer Para Que me recebam Em suas casas Quando eu for Afastado Da administração Então chamou Cada qual Separadamente Os que estavam Devendo A seu Senhor E perguntou Ao primeiro Quanto deves Ao meu Senhor Ele respondeu Cem barris De azeite O administrador Disse Pega a tua conta Senta-te Depressa E escreve Cinquenta Cinquenta Depois Perguntou Ao outro E tu Quanto deves Ele respondeu Cem sacas De trigo O administrador Disse Pega tua Conta E escreve Oitenta E o Senhor Elogiou O administrador Desonesto Porque agiu Com sagacidade De fato Os filhos Desse mundo São mais Sagazes Para os Para os Da sua Geração Do que Os filhos Da luz Eu vos digo Usai Dinheiro Injusto Afim de Fazer Amigos Para que Quando Acabar Vos recebam Nas moradas Eternas Quem é Fiel Nas pequenas Coisas Será Fiel Também Nas grandes E quem É injusto Nas pequenas Coisas Será Injusto Também Nas grandes Por isso Se não Sois Confiáveis No uso Do dinheiro Injusto Quem vos Confiará O verdadeiro Bem E se não Sois Confiáveis No que É Dos Outros Quem Vos dará O que É vosso Ninguém Pode Servir A dois Senhores Com efeito Ou odiará Um para amar O outro Ou se apegará A um E desprezará O outro Não podeis Servir A Deus E ao dinheiro Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Então com esta Palavra Tão rica E tão clara Nós podemos Nos perguntar O que chamou A sua atenção Ao ouvir E acompanhar Esta leitura Em sua Bíblia O homem Rico Representa A quem Nesta Parábola O que O administrador Fez Na iminência De ser Despedido Na administração Dos bens Que Deus Deu A você Com a Graça De conquistá-los No seu dia a dia Pela sua profissão Como você E eu Os administro A família Os amigos Os pobres E os necessitados São Contemplados No meu Orçamento E quem São Hoje Os filhos Das trevas E os Filhos Da luz A qual Deles Você E eu Pertencemos Pensemos Em alguns Segundos Teu coração Procurou Amigos E não Encontrou Mas hoje Podes contar Comigo Eis-me aqui Senhor Nós podemos Partilhar Espontaneamente O que essa palavra Tocou mais forte Dentro do meu coração Esta palavra Toca Profundamente A mim Quando Jesus Fala Dos homens Luz E dos homens Trevas Para Jesus Nesta parábola Ele compara A questão Do administrador E a questão Do homem rico Que faz As suas Observações Com relação As atitudes Do administrador Mas para mostrar Para nós Sobre as trevas As nossas trevas Interiores Quanto também As nossas luzes E ele quer Falar Exatamente Das nossas Virtudes Das nossas Atitudes De justiça De honestidade De lealdade De verdade De compromisso Com o nosso próximo E ele quer Falar Conosco Que É necessário Redimir Porque todos Trazemos Trevas E luzes E quando Nós nos Deslizarmos Por uma situação Ou outra Numa relação Com o nosso próximo Nós devemos Procurar Nos redimir E retomar O caminho Da luz Da justiça Do amor Da caridade Da generosidade Da verdade Fazendo com que Os seus ensinamentos Sejam Também Luzes Para o nosso próximo Esse evangelho Fala muito Mesmo O que nós Estamos vivendo Hoje Ele é muito Atual Porque Porque São os Administradores Infiéis Esses que Aproveitam De estar Com A caneta Na mão Que pode Mandar E desmandar E fazem E fazem Isso Essas obras Super Super Faturadas A gente Vê muito Isso Não é Isso tudo Tira do Pobre Tira da Saúde Tira da Educação Tira Da Política Não é Da política De Ajudar Os que mais Necessitam Então Me chama Atenção Para Fazer Alguma Coisa Dentro Do Meu Limite Contra Isso Anunciar E Denunciar Esses Malfeitores Então A gente Vê Que Deus Falando Né Essas Pessoas Que agem Assim Elas Não São Tranquilas Não Pode Ser Tranquilas Não Ficam Em paz Não Tem Paz Porque Estão Sabe Que no Fim Lá No Fim Do Túnel Estão Tirando Do Da Das Pessoas Que Precisam Então A gente Tem Que Servir A Um Senhor Qual É Senhor A Deus E Qual Que É E Como É Servir A Deus É Ser Justo É Olhar O Irmão É Lutar Pela Justiça E Denunciar Mesmo Esses Maus Administradores Esse Pessoal Que Está Nas Trevas Não Estão Na Luz Nós Cristãos Temos Que Dar Exemplo Desse Seguimento Seguir Jesus É Seguir A Justiça É Seguir Não Fazer Não Colaborar Com a Injustiça Quem É Fiel No Pouco Também É Fiel No Muito Que Frase Forte E É Isso Mesmo As As Vez As Pessoas Acham Que Tem Que Ah Não Um Pouquinho Aqui Um Pouquinho Ali Não Vai Causar Prejuízo Infidelidade E Fidelidade Não Tem Meio Termo Ou Você É Fiel Ou Você É Infiel Isso Tem Que Ficar Muito Claro Para Nós Cristãos E Para Nós Também Olharmos Para Esses Administradores E Distingui-los Quem É Fiel E Quem É Infiel Principalmente Esse Ano A 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 Muito Atento Nessa Fidelidade Nessa Infidelidade Principalmente Para Resgatar A Dignidade De Tantos Irmãos Amém Administrador De Um Homem Rico É Cuidar De Não Desperdiçar Os Seus Bens Os Talentos Que Ele Me Confiou Então Então O texto Fala Desse Administrador Que Há De Prestar Contas Então Fala Do Azeite E Do Trigo O Azeite É A Unção Que Eu Recebi E O Trigo O Pão Da Palavra Que Eu Trabalhei Para Entregar E Eu Vou Desperdiçar Estes Bens Se Eu Não Cultivar Esta Minha Unção E Não Cuidar Da Palavra Da Qualidade Da Palavra Que Pertence A Este Administrador Que Administra Os Bens Deste Homem Rico E Ser Digno De Confiança Neste Poucos Bens Que Me Foram Confiados Que São Os Meus Talentos É Que Vai Fazer Com Que Ele Me Entregue Ainda Mais As Verdadeiras Riquezas Que São As Palavras Que Trazem Salvação As Palavras Que Trazem Vida Porque Esta É A Maior Riqueza Amém Teu coração Procurou Amigos E Não Encontrou Mas Hoje Podes Contar Comigo Eis-me Aqui Senhor Agora Passamos Para O Terceiro Passo A Contemplação É O Momento Em que Nós Nos Colocamos Diante Do Senhor Para Ouvi-Lo Para Que Ele Confirme Em Nós Aquilo Que Ele Inspirou Nos Desde A Leitura A Meditação A Contemplação É Agora É Ouvi-Lo Na Profundidade Do Nosso Coração Teu Coração Procurou Amigos E Não Encontrou Mas Pode Hoje Contar Comigo Eis-me Aqui Senhor Na Oração Que é Esse Momento Falemos Com Deus Aquilo Que Ele Nos Inspirou Na Meditação Nos Falou Agora Confirmando Na Contemplação E Agora Podemos Falar Com Ele Agradecê-Lo Suplicar Pedir Aquilo Que A Palavra Nos Tocou No Fundo De Nosso Coração Fundo A Fundo A Fundo Fundo Amém. Que dissestes que não podemos servir a dois senhores e se assim o fizermos ou odiaremos um e amaremos outro ou se apegarei, apegará a um e desprezará o outro. Senhor, concede-me a graça de ser fiel a Deus e não àquilo que me seduz. Amém. Senhor, que eu possa administrar a minha vida na justiça, na caridade, na honestidade, na fidelidade à sua palavra. Que eu seja uma boa administradora na relação com o meu próximo. Que eu possa ser fiel à sua palavra, ao seu seguimento, Senhor. Amém. Amém. Senhor da vida, eis-me aqui como administradora dos talentos que me confiaste. Dá-me a graça de ser digna de confiança, da unção e do trigo, da Tua palavra, que é espírito e vida. Amém. Teu coração procurou amigos e não encontrou, mas hoje podes contar comigo. Eis-me aqui, Senhor. Depois que fizemos essa caminhada com essa palavra, lendo, meditando, refletindo, contemplando, rezando, o que que ela me tocou e me sugeriu. De certa forma, já na reflexão da palavra, nós partilhamos, mas e também na oração, nós pedimos. Agora podemos estabelecer um gesto pequenino que seja, mas concreto, para traduzir essa palavra na nossa vida, no nosso dia a dia. E chegamos ao final dessa nossa experiência, agradecendo a presença de cada uma de vocês e de cada um de vocês, que veio de uma comunidade, de uma paróquia e que tão generosamente se presta a estar aqui semanalmente para essa oração. Muito agradecida também a você, que através da TV Horizonte, Rádio América e de mais meios, participa conosco desse momento de oração. E nós o concluímos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos. Onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu leve a luz, onde houver desespero que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive para a vida eterna.